Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Tá começando mais uma dica e hoje eu venho compartilhar para vocês uma dica muito boa utilizando o creme Nivea da Latinha Azul que vai ajudar você a deixar a sua pele recuperada e regenerada. Você que tem rugas, você que tem mancha, você que tem aí manchas de sol, manchas de melasma, sua pele está muito ressecada, craquelenta, sua marca de expressões principalmente da testa e do bigode chinês está chamando muita atenção e você quer dar um jeito aí na sua beleza, você quer dar uma renovada no seu rosto, melhorar sua autoestima, tirar essa pele caída, gente essa dica ela vai ajudar muito clarear, recuperar sua pele, diminuir as rugas, melhorar a sustentação da sua pele, vai dar brilho na sua pele com essa dica bem facinho de fazer, você vai arrancar toda aquela pele velha da sua pele, gente, vai deixar ela renovada utilizando essa dica do creme Nivea. Eu gosto muito do creme Nivea, ele é muito importante porque ele ajuda aí gente a criar uma barreira na nossa pele, de hidratação na nossa pele, as pessoas falam que não, mas eu particularmente, assim como as pessoas mais antigas, gostam e usam, eu uso muito creme Nivea e gosto, mas se você não gosta, aí amiga, tu pode pegar o creme que você gosta e fazer essa misturinha também, que também vai ter um resultado fantástico, tá bom? Bom gente, então é muito simples, você vai pegar a dica do creme Nivea, mas antes de tudo você já se inscreveu nesse canal, você que está chegando aqui, sejam bem-vindos, já se inscreva, curte esse vídeo para mim saber que vocês querem mais dicas utilizando o creme Nivea para eliminar rugas e mancha, já comenta aqui qual cidade, qual estado você mora, eu vou ficar muito feliz de saber e deixar um coraçãozinho para você, tá? E olha gente, vamos lá, essa dica fácil, simples, não tem segredo nenhum, vamos lá a dica. Bom pessoal, então para começar, vamos precisar da aspirina, você pode estar utilizando de duas a três aspirina, tá? Para estar fazendo essa receita, vai depender da quantidade que você vai fazer no momento. Então gente, você vai precisar da aspirina, que ela vai servir como um esfoliante, ela vai remover as células mortas, vai ativar o colágeno, vai clarear a sua pele, vai cicatrizar a sua pele de infecções, de espinhas, enfim, e também vai ajudar a cicatrizar aquelas espinhas internas e até mesmo aquelas espinhas infeccionadas, tá? Então você acrescenta aqui aspirina e aí gente, você precisa apenas dar uma amassadinha, tá? Pode ser até mesmo com garfo, com uma faca, enfim, a forma que você achar melhor. Bom meninas, então, o próximo ingrediente vamos precisar do creme Nivea da latinha azul. Eu amo esse creme, é um dos cremes favoritos, nunca falta na minha casa, vocês sabem disso. Eu sempre compro os maiores potes que existe, porque realmente eu uso muito em todo o corpo, nas mãos, no rosto, nos pés, enfim, gente, esse creme é excelente pra fazer dicas de caseira, tá? E aí você vai colocar aproximadamente uma colher de café e o pozinho aqui, gente, da aspirina, você vai misturar. Gente, se você quiser acrescentar um óleozinho para estar implementando na nutrição, na hidratação da sua pele, você pode colocar. No caso aqui, eu coloquei algumas gotinhas do óleo de abacate, mas se você não quiser colocar nenhum tipo de óleo e apenas fazer a misturinha, fique à vontade, tá? Essa misturinha aqui dá pra você aplicar duas vezes, dependendo da região. Eu não aconselho a guardar, gente, é sempre importante você fazer, utilizar tudo na hora. Aplique nas mãos, nos pés, enfim, onde você achar que deve aplicar para estar removendo as manchas e regenerando a região. Então, gente, agora eu estou aqui aplicando algumas gotinhas do óleo de abacate e misturando. E já está pronto para ser aplicado em toda a pele. Agora vamos lá ao passo a passo. E aí, pessoal, vocês viram a dica como é fácil? Não tem segredo, não é? Pois é, meninas. Pois agora eu vou compartilhar para vocês essa dica bem facinho que vai salvar a sua pele. Meninas, olha só. Vou pegar aqui, ó. Eu coloquei dentro do recipiente, vocês viram, né? Então, eu vou vir aqui com a dicasinha. Eu vou fazer uma pequena esfoliação sobre a minha pele, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho em cada lado. Assim, ó. Um pouquinho de cada lado. Assim. E aí, nós vamos fazer uma esfoliação, ó. Gente, essa dica utilizando a aspirina, ela ajuda a cicatrizar as espinhas, tá? Você que está com espinhas infeccionadas, ela ajuda a melhorar o aspecto. Ela vai cicatrizar de qualquer enfermidade aqui na sua pele. Então, ó. Faz essa esfoliação. Tá vendo? Não precisa passar muito não, tá, gente? E aí, meninas, ó. Feita a esfoliação, você pode ficar com ela um tempinho, com essa máscara. Eu vou só passar um pouquinho mais sobre a região da olheira, porque essa região a gente tem que hidratar mais, tá? Então, você vai fazer uma pequena esfoliação e vai deixar um... descansar um pouquinho mais, tá? Então, aí, você vai pegar um pouquinho mais aqui, ó. Vai fazer essa pequena esfoliação, ó. Tá vendo? Em cima também, você pega o excessozinho que está no seu dedo e vai fazendo uma esfoliação aqui, ó. Já ativa o colágeno. Essa dica, ela é ótima, gente, pra estimular o colágeno, pra esticar a pele, pra clarear as manchas. Ó. E aí, é isso. Passa na boca, ó. Pra remover as células. Tá vendo? Remove tudo, gente. Deixa tudo limpinho. Ó. É ótima, ótima, ótima. A dica. Pronto. E aí, pessoal, você vai deixar essa dica descansar. Uns cinco minutinhos tá bom, sabe? Cinco minutinhos tá excelente. E depois você vai lavar tudo com água e sabão, pra remover. Passa no pescoço também. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.